Olá, meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas, é o Rodrigo, dessa vez para mais uma análise espiritual. Dessa vez eu quis inovar. Dessa vez eu trouxe o nosso compatriota português, Sir Cássio. Eu caí de paraquedas no canal dele, tá? Eu achei um vídeo muito interessante chamado Pokémon Go, fomos a uma casa assombrada e a água ocorreu mal. Eu acho que ele foi caçar Pokémons no meio dos obsessores, dos nossos vultos, dos nossos bestiais, o que será que ele encontrou? Novamente, eu não vi esse vídeo, tá? Esse vídeo tá carregando aqui, tá carregando um pouquinho, eu não vi esse vídeo, mas deve ser bem engraçado, bem curioso e eu tomei liberdade da gente poder trazer uma coisa diversificada para o canal, né? Vamos sair um pouco de cima do clone, vamos sair dos outros canais que nós estamos realmente explorando um pouco e vamos tentar trazer um outro conteúdo mais diversificado. Vamos para Portugal, vamos para o Japão, vamos para os Estados Unidos, pegar alguns casos interessantes e fazer outras análises, ok? Então eu não sei o que realmente o Sir Cássio aprontou, mas eu estou curioso para saber o que tem atrás da aventura desse querido nosso compatriota português Sir Cássio. Então vamos ver o vídeo. Oi pessoal, Santa Cássio estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de Pokémon GO! Já está falando? Tchau Já vai embora? Já vai embora Quer dizer de ir embora, né? Cagado do caralho Pessoal Hoje nós vamos para uma casa assombrada Não é uma casa abandonada, pessoal Não é uma casa abandonada E é por isso que eu ontem estava com medo do caraças Basicamente, pessoal Naquela casa morava uma senhora E ela morreu lá, velhice E eu estou com medo Estou com medo, mano Porque nós podemos encontrar uma entidade do lado dela E pode dar merda Mas é que já se ouviram cenas, assim? Já se ouviram cenas As cenas na casa de barulhos Eu não sei, mano, porque É o que dizem Já inventaram cenas Lá está É que são invenções Entre aspas Tipo, como a senhora morreu lá na casa O pessoal, entre aspas, inventa que já sabiam coisas lá Que a mulher já apareceu Que não sei o que, não sei o que mais E não sabemos se isso é verdade Mas ao mesmo tempo de contarem isso Já nos cagamos todos Então E mesmo assim nós vamos lá E, mano, eu já estou com um calor do caraças Que nós vamos falar Bora, pessoal Vamos ver se tem pokémons que prestemar Pelo amor de Deus Não, não, não Não, não, não Espera aí, pera aí, pera aí Espera aí Toma a tua câmera Toma a tua câmera Mano, eu esqueci de me gravar Vai, mano, para procurar os pokémons Ixi Mano, faz assim Deixem-me isso lá para Vamos apoiar a câmera Está-se bem Vai lá, vai lá Mas eu já não quero gravar mais Está-se bem Está-se bem Tá Pessoal É o seguinte Nós gravámos Nós gravámos um vídeo agora para o canal do WANT A explorar só a casa E a ver se tinha alguma coisa Alguma entidade O que acontecia, etc E, mano Nós queremos ir embora já Só que eu esqueci-me completamente De tanto medo Esqueci-me que, tipo Eu não gravei, tipo Estou a procurar os pokémons Que é uma palavra Todos estes burlinhos Mano, mas eu quero ver se tem pokémons, mano Eu vou ligar aqui o O iPhone Bom, pessoal Neste exato momento Vocês já estão a ver A gravação do iPhone São quatro da manhã São quase quatro da manhã São quase quatro da manhã Faltam vinte minutos para as quatro da manhã Mano, vai, deixa-a Agora é que a gente não mora, né? Não eras tu que querias pôr as casas? Não sei o quê Mas tu viste a merda das fotos Mano, não tinha mais fotos muito creepy Mano, não tinha mais fotos muito creepy Mano, não tinha mais fotos muito creepy Sim, eu vou mostrar Pessoal Eu vou ativar aqui só rapidamente o incenso Deixa eu ativar aqui rapidamente o incenso Pra ver se aparece alguma coisa Mano, não tem pokestops Não tem absolutamente nada aqui em volta Só tem um lá ao fundo Mas pronto, não interessa Pessoal Se vocês repararem Tem aqui uma subida, uma entrada Uma cena assim toda estranha Já pareceu um Pokémon Que no caso foi um Will É... Tem algo estranho realmente na casa, cara Já tem algo muito estranho aqui dentro Já tem algumas sombras aqui Nesse andar de baixo A gente já consegue ter a presença De algumas coisas estranhas acontecendo Tem névoa aqui embaixo Significa que deve ter alguns bestiais Meio chatos de se lidar Aqui em cima você tem alguns vultos Mas aqui embaixo você tem uma energia mais violenta Não sei o que é E além disso O chão dessa cena está tudo caído Então tipo Não íamos conseguir andar lá em cima Mas tudo bem Nós vamos continuar a andar E vamos para lá Para a parte da frente da casa Que é onde nós estávamos Já nos cagámos muito E onde conseguimos entrar E mano, há muita coisa lá Muito macabra mesmo mano Muito estranha mesmo E como eu estava a dizer A senhora A dona da casa Ela... Parece que ela morreu com 98 anos 97 anos E morreu aqui na casa Vai perder o bichinho Vai perder o bichinho Uma vez isso outra vez Foda-se E... Vai perder o bichinho Tem tudo lá dentro Tem tudo Tem móveis Tem as coisas todas que eles usaram Tem tudo mano Olhem só Olhem só Já estamos quase a chegar aqui na porta da casa Olhem só pessoal As portas todas lá e paraças Nós conseguimos entrar numa delas Já... Vamos lá Vamos lá Espera aí que eu sou da minha também Tem um pouco creepy mano Olha o barulho Presta a janela aqui E... Eu sabia que eu tenho que me preocupar em capturar um pouco em mãos também Para ver se apareça alguma coisa Já foi aí onde nós entramos Já foi aqui onde nós entramos pessoal Mano... Espera aí, espera aí Presta Presta Pessoal Olhem só Olhem só Ah É большой Eu sei quem está aqui Eu sei que o problema de o carro hierarch Paulo Foi ali que nós ouvimos os barulhos Por que a porta tomou sótса аг지만 O que é isso? Pessoal Olhem só os lugares aqui que tem Para nós podermos ver Estes lugares estão todos abertos Isto parece qué era um lugar de corrás Estão a ver Tem ali... Esta porta aqui pessoal Vamos quantas coisas Que nós podemos ver aqui Vamos Mano Olhem só, isto parece que era um lugar onde se lavava a roupa E depois tem aqui um lugar assim meio que de carpintaria e não sei o que Lou, olhai aqui mano! Olhai o martelo! O martelo é um lugar mano! Crepe pra caralho! What the fuck mano! Lou, olhai aranha! Grande aranha! E que a filha da puta aranha! What the fuck! Será que ela está ao vivo? Isso não... Blomit! Não, não, não! Não, 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 não. Caralho! Vai se mexer! Olha o que se mexeu, né? Caralho! Não disse que ela estava ao vivo, mano! Caralho! Pessoal, nós tentamos abrir essa porta, mas vocês conseguem ver, eu acho que até daqui dá para ver que tem fechadura, mano! Eu já não entrei mais, não pega isso! Se vocês virem... Ai, tem que ter aranha para caralho, seja aqui! Se vocês virem, tem uma fechadura e não dá para abrir... Já tem duas criaturas dentro desse lugar, tá? Tem, no final... Então, o nosso cercásio, ele entra por uma porta que está fechada, né? Está meio fechada. E no final, à esquerda, você já tem um vulto que está olhando e acompanhando os dois. É... No telhado, no teto, na verdade, olhando para o lado à direita, no canto superior, já tem uma outra criatura. Nessa vez é um bestialzinho que ele está olhando para baixo e está olhando os dois. Mas o vulto vai começar a perseguir os dois. O vulto vai começar a persegui-los e vai acompanhá-los pela casa. A porta... Não dá para abrir a porta, infelizmente. E não aparecem pokémons aqui, mano. E aparece um vulto aqui, assim. Aqui não tem absolutamente nenhum pokémon. Tem ali um guarda-chuva... Ele está atrás. Olha aí, pessoal. Olha aí. Olhem essa corda, mano. Olhem essa corda, mano. Parece que foi usado para enforcar alguém ao caralho, ou enforcar-se, ou alguma coisa assim. Só que, ao mesmo tempo, é muito fininha. Era aquilo que eu tinha dito antes. É muito fininha, então, tipo, os caras vão usar para enforcar. Não vai saber se era um pequeno balanço de os obsessores ficarem brincando. Venha, venha. Galinha, eu concordo. Acho que deve ser mesmo. O que foi? Mano, outra vez, mano. Mano, por que... Por que que o senhor não estava vendo assim? Ele está aqui. O vulto, ele está aqui, ó. Ele está aqui, certeza. Certeza, tá, gente? Minuto 7 e 09, o vulto está exatamente aqui. Está olhando para os dois. Tem para ir, mano. Outra vez, o cara é da porta. Mano, mano, não. Continua, continua. Mas não está amanhã, mano. Ele está aqui. Mano, continua. Ele está ali. Continua, mano. Continua, mano. Caralho, mano. Estás abusando? Mano, não está amanhã, mano. Vai chamar para... Tem alguma coisa? Mano, por que está amanhã sozinho, meu? Mano, então anda-te embora. Se não tem nada, anda-te embora. Ele está exatamente onde o menino parou. Não tem nada. É mais um corral. Vamos embora, caralho. Mano, peraí. Você está sem pitch aqui. Não, não, não. Eu não vou pitch, meu. Agora estás cagado, né? Não, caralho. Agora está. Ah, então vamos ver casas assombradas. Bora. Que divertido. Vamos lá. Yay. Quem é o senhor que tem as ideias das casas assombradas? É o que está cagado agora. Parem de brigar, vai. Vamos lá. Mostra as casas. Eles estão brigando. Estás ver alguém? Não, mano. Ouve, ouve, ouve. What? Olha aí. Oi. Caralho, mano. Oi. Mas que é isso, mano? Puta que pariu. Mano, por que está aqui? Mano, por que está aqui? Mano, eu não tinha visto isso. Mano, peraí, peraí, peraí. Mano, eu estou me sentindo mal. Eu acho que ele perdeu a cueca. Mano, what the fuck? Acho que o senhor caso perdeu a cueca. Mano, eu estou me sentindo mal. Peraí. Mas vai encolher. Peraí, eu fiquei tanto. Senta aí, cara. Senta, senta. Senta aí. Tem um obsessor, um bestialzinho passando. Fica tranquilo. Não vai acontecer nada, não. Tá? Continua jogando Pokémon, respirando um pouquinho e tal. Cara, eu acho que sentar numa casa assombrada não é uma coisa muito legal. Dá uma sentadinha e tal. Você vê um copo de água vindo do nada, com um pouquinho de açúcar. Você fala, o que é aquilo? É o espírito de um garçom que faleceu e está te trazendo um copinho de água com açúcar. Vamos, respira. Calma. Isso, mano. Tem um monte de números aí para estar estranhos, mano. E são tipo aqueles números de... Tipo... Como se fosse um prisioneiro, estás vendo? Ah, caramba. Mas tipo, para que que eles iam fazer isto? Ah, são porcos. Mas WTF? Isso eram os cavalos. Se isso aqui é um celeiro, eram os cavalos, contando os dias, dizendo, porra, estamos aqui já, ó, mais um dia. Mais um dia. Alguém liberte os cavalos. Não sei dos porcos, mano. Isso pode ser da galinha junto. Mãe? O que? O que foi? Ouviu alguma coisa? O meu irmão está perto da porta. Mano, não sei se você... Tem dois dando a volta. A cinco... Aquilo que vocês estão... A sua porta está sendo cheia, mano. Tem dois atrás da porta. Mano, mas tu foste lá e não tinha nada, mano. Então pronto. Então pronto, mano. Ele é muito bom. É o seguinte, vocês têm o celeiro, tá? Eles estão, eu acredito, que estão perto da porta no final, né? Aqui na porta de entrada onde eles começaram, tem um vulto que está olhando para eles. Atrás você já tem dois vultos que estão olhando a movimentação deles pela fresta da porta, desta porta, daquele outro lado que eles estavam do celeiro. Mas você tem uma criatura que está exatamente no telhado, que é aquela que estava no canto à direita que eu falei, mas dessa vez ele passou para o telhado, que está olhando por cima. E essa criatura, sim, é de se preocupar, ok, Sr. Cássio? O restante são vultos, são pessoas que faleceram, que estão em volta só olhando, querendo saber o que vocês estão fazendo lá, quem são vocês e o porquê vocês são diferentes deles. Mas o do telhado é um cara que assusta os vultos. Então eu teria muito cuidado com o telhado, cara. Eita, a bagunça, a bagunça, a bagunça, para chamar as pessoas, para o caraças. A bagunça. Olha esse buraco aqui, meu. Olha esse buraco que tem ali dentro, meu. Mano, tem ali uma coisinha, tipo, como é que se chama? De recolher uma cena preta ali, de recolher, como se fosse alguma coisa estranha, né? Tipo, não sei se é de vinho ou de grão ou alguma coisa assim do género, mas eu acho que aqui tinha galinhas, mano. Eu acho que foi no telhado, hein? Foi no telhado. Foi no telhado. Foi no telhado. Mãe, não tem nada aqui pra não fazer. Eu tô com o pokémon. Essa hora o cara larga o telefone, meu. Dane-se os pokémon, pelo amor de Deus. Salva a tua cueca. Salva a cueca, porque eu vou perder a cueca. Dane-se os pokémon, cara. É, como eu falei, tem um no telhado que é muito furioso, que ele é muito bravo. Então ele vai ficar fazendo uns barulhos estranhos no telhado. Em volta tem uns vultos, tá? Então... Entra na casa. Vamos lá. Celeiro ou não quero saber? Ah, deixa eu só fazer um comentário. Engraçado, porque se é celeiro, geralmente lugares onde tem animais, onde morreram animais, existem categorias específicas daquilo que a gente chama de bestiais, tá? Então os bestiais que ficam lá são os bestiais diferentes. Eles são os bestiais mais carneceiros, que gostam do cheiro do sangue. Eles gostam da carne putrefada. Aparentemente não morreram animais como cavalo ou se morreram galinhas, por exemplo, o lugar foi limpo. Ou seja, eles realmente limparam depois da morte ou da matança de galinhas por uma finalidade. Seja comer ou servir em refeições, coisa desse tipo, entendeu? Então não existem esses carnissais lá. Significa que não tem carne putrefada ou não tem vestígios de animais mortos ali. Interessante, mas não tem. De novo esse daqui? De novo, mano. Como é que nós continuamos aqui, caralho? Que merda foi essa, mano? Bateram o menino na porta? Bateram na porta, mano. Foda-se o sustento, tipo, com tudo. Veja ver, o sustento também foi com... com tu a correr, mano. O que é isso? O que é que eu cliquei no Pokémon sem querer, não sei como. O que é? Um Widow. Foda-se, mano. Deixa pra ficar com o Widow. Isso vale a pena, cara. É, mas eu também quero mostrar a casa, né? Cadê? Tem um rotor aí? Olha o que eu tava vendo. Olha aí a cabeça. Eia! What the fuck, mano? Eu tinha esquecido. Eu tinha que estar trabalhando, mano. Olha o Widow, querido, mano. Não é querido, cara. Eu sei porque eu tive impressão que eu ia ver o Dunga sentado nessa privadinha. Vocês lembram da historinha do Dunga? Eu achei que a gente ia encontrar o Dunga aí falando... Me adotem. Com o papelzinho na mão. Alguém me adota, por favor. Mano, tá pinto, mano. Tem um cachorro pro lixo, tem tudo aqui, mano. Alguém andou usando banheiro, né? Olha só. Não mexe, não mexe. Ah, pokebola verde. Tem uma coisinha ali da barba, mano. De fazer a barba, pessoal. E passar na barba, olha aí. Pô, isto... Ih, cara. Parece uma pokebola. Boa. Não consigo... E a parte mais engraçada. A porra do Widow não entra na pokebola, mano. Ixi, olha pra dentro da sanguíta, mano. Tinha uma... Ela também ali, mano. É... Está aqui ligera? É só não os outros, mano. E... E ainda quer gozar mesmo deste homem. Olha aqui, mano. Então, o que está a tomar banheiro, mano? É muito pequenino, mano. Pois é. Olha o que está lá para dentro. Olha as cortinas, mano. O cortinado e o caraças, mano. O cara briga mesmo. Eu não vou aguentar, vai para a frente, anda lá caralho, vou sempre eu. Depois é ele que me faz vir para aqui e depois anda a queixar-se mais do que será o quê? Oi, tudo bem? Já perdi o medo. Deves ter perdido o medo sim. Acabaste de dizer que ia chegar embora, já perdeste o medo. Os caras ficam discutindo muito. Vamos, vamos, entra na casa. Vem cá, mano. A sério, não me foda-se. Não, 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 vem. Olha, pareceu qualquer coisa boa, mano. Qual? Um pij. Já valeu a pena? Já valeu a pena, mano. Valeu a pena? Um pij de 300, mano. Você tem? Bem bom. Caralho, você esqueci, mano. Ok. Pessoal, se nós viermos até aqui para ver pelas janelas, é muito creepy, mano. Vocês vão ver. É muito creepy aqui. Olhem só. Tem ali uma foto. Tem ali uma foto. Se vocês repararem, tem a foto, provavelmente, do marido da senhora. E tem ali as cadeiras. E tipo, o teto caiu em cima das cadeiras, mano. Caramba! O teto caiu em cima das cadeiras. Aqui tem uma energia estranha. Aqui já tem uma névoa em volta. Tem uma névoa em volta. Tá aqui outra foto, mano. What? What? Sumiu. Mano, tu tá já vindo com a minha cara, mano. Tu tá já vindo com a que ele me deixou aqui, mano. Vamos. Mostra o que tem lá dentro. Vamos pegar a minha foto da senhora. Mas não quer ir para o choro, mano. Muito bem. Tu não me deixou aqui sozinho, mano? Oque? Oque, mano? Ele deixou-me aqui sozinho, mano. Fuck, uuuu, uuu. Já me deixei o braço! Fuck. What? 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 Oi! Fuck, mano. Tens a brincar com a minha cara, mano? Quer dizer, não entras porque estás cagado. e depois vês com isso eu sou doce tu não subiste agora eu não pidesse subir eu subi nu hoje é pois, porque estás cagado exato então, filho da mãe fala merda, mas está mais cagado que eu tá pessoal, não valeu nada em relação ao jogo, não valeu mesmo nada mas é uma casa do caralho que tu não dá para entrar se nós quiséssemos nós partíamos a porta ou partíamos a janela mas também não viamos partir as coisas e supostamente a casa é assombrada, mano, nós vamos voltar a passar lá perto da porta, mano tá, mano, vamos embora isto não pareceu absolutamente nada, mas não valeu a pena não tem nada de ir a baixo sabe o que é que não tem nada nem sequer um rato, tá, mano nem sequer um pij, mano este lugar é bem perdido na cidade, mano é super perdido, mano é um jarro parece papel, mano, de tão antigo eu vou pintar muito essa casa ei é eu poppedo não sei não, mano olha, mas é Iamar Eu não vou fugir, caralho! Há pessoas aqui em morar também. É. Mas de que Deus fugir, mano? Estamos embora. Entramos no carro e foda-se. Sim, porque o carro também está aberto. Está aberto? Está aberto também. Eu não fechei o carro mesmo para podermos aceder a ele rápido. Não tem nada aí. Mano, não tem nada aí, mano. Então, caralho, eu não vou entrar lá dentro. Mano, entra por esta porta que eu entro aqui no carro. Vamos embora? Sim, vamos embora. Tu vais atrás, que saliste. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esqueci. Bom, pessoal. Como vocês viram, foi uma perda de tempo em relação a procurar pokémons, mas em relação a explorar a casa foi louco para caraças. Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Sinceramente, foi um dos momentos mais assustadores que eu já vivi. Aquele momento em que se ouviu a porta a bater, tipo, de uma forma tão forte. Mano, eu caguei-me muito com isso. Eu saí a correr e depois ainda o grito do One me deixou mais assustado. Aqueles números nas paredes, aquela rabisco, tipo, como se tivesse, olha, matei mais um, matei mais outro, matei não sei o quê, uma coisa assim desse gênero. Mano, sei lá, até perdi, sei lá, fiquei sem ar, por assim dizer. Porque, mano, what the fuck, mano, what the fuck, muito macabro, muito estranho, muito, sei lá. Deixa eu fazer já o comentário. Bom, Sercásio, Sercásio e meus amigos do Spook Houses, deixa eu começar a fazer a minha análise. É o seguinte, você tem duas estruturas da casa, certo? Você tem um lugar onde você tem esse celeiro, onde tinha os animais e você ainda tem a casa que fica lá perto. Muito bem. Entrando no celeiro, obviamente, você tem energias estranhas, você tem alguns vultos em volta da casa passando, vultos de pessoas que morreram ao redor, pessoas que se foram, ok? No celeiro, mais ou menos, tinham três, quatro vultos passando por perto. Acompanhando eles, já tinham dois vultos, tá? Então, você teve um logo na porta que entrou em sequência, mas, saindo da casa, você tinha mais um acompanhando ele e não era o mesmo que estava lá dentro olhando, tá? Então, você já tem uns três, quatro vultos e você tem uma criatura um pouco mais forte no telhado que estava olhando eles, tá? Teoricamente, até mesmo curiosamente, os vultos tinham um pouco de receio com relação a essa criatura. Então, quando essa criatura se fazia meio presente, elas se afastavam. Mas, como os dois meninos estavam lá, eles começaram a olhar curiosos, tá? Dentro da casa, dentro da casa, os cômodos, existem muitas névoas, tá? Então, qualquer pessoa normal que entrar nesses cômodos da casa, vai começar a sentir um ar mais pesado, um ar mais não respirável. E isso, obviamente, vai afetar as pessoas, até mesmo o cercásio, quando voltar para casa. O cercásio já está com algumas coisinhas atrás dele, mas eu já vou comentar sobre isso. Dentro da casa, você tem alguns, realmente, algumas criaturas mais pesadas. Então, o cercásio, se o senhor entrar, se você entrar lá dentro dessa casa, tome muito cuidado com alguns cômodos, filme, porque eu mesmo estou curioso para saber. Entrando nessa casa, você no andar de baixo, um, dois, três, quatro... Você já tem quatro a cinco criaturas muito fortes, logo no andar de baixo, tá? Então, quando você entrar, tome muito cuidado com essas criaturas no andar de baixo. Num andar de cima da casa, se não me engano, essa casa deve ter o segundo andar, pelo que eu vi lá. O segundo andar, você tem três criaturas um pouquinho mais fortes e alguns vultos. Tem uma galera morando aí nessa casa, viu, cercásio? Toma muito cuidado. Eu não recomendo, sincero e honestamente, você entrar nessa casa de novo, porque pode ser que você leve para casa, para sua casa, essas energias, tá? Com relação a você, cercásio, você tem sim uma energia no seu ombro esquerdo, tá? Que vai pegar a sua nuca, então isso pode te dar a sensação de mau jeito na hora de dormir. Ah, dormi de mau jeito, não estou bem, eu sinto uma pressão estranha no ombro, uma fisgada no ombro esquerdo. Não é uma fisgada física. Toma muito cuidado, tá? Então, você vai sentir uma pressão na nuca, puxando para o ombro esquerdo, tá? Toma muito cuidado com a região da cintura. Cintura ali, esse umbigo e a parte de trás das costas. Então, pode ser que você não se sinta muito confortável ficar de pé. Tem horas que você vai querer sentar por dor muito forte nas costas, tá? E isso pode te afetar os problemas renais. Então, tome muito cuidado, teu ponto fraco pode se tornar o rim ou o intestino, tá? E isso é ponto de entrada de energias ruins para você, tá? Então, tenta se cuidar um pouco. E sempre, sempre, Sercásio, quando você entrar numa casa dessa abandonada ou fazer essas visitas noturnas, quando chegar em casa, tome um banho de água e sal normal, tá? Sal de cozinha, não sal grosso. Da cabeça aos pés, limpe bastante o corpo para tirar a impressão psíquica que ficou daquela casa, tá? E um outro adendo, viu, Sercásio? Se você quiser explorar a casa onde você mora, à noite já temos três vultos que andam pela sua casa livremente. No seu quarto aqui tem um corredor. Nesse corredor já existiu uma criatura que anda facilmente, tá? É um vulto ligado ao lado familiar, ao lado da sua mãe, lado materno, tá? É alguém do lado materno que anda. E é engraçado porque ele é jovem, jovem. Ele aparenta ser jovem, tá? Então, ele deve ter uma idade muito próxima à sua. Talvez uns 30 anos, por aí. 30 anos é jovem, né? Vamos lá, vai. É, tá? Então, preste atenção entre 30 e 35, mas aparenta ser bem jovem. No próximo à cozinha, você tem um espírito realmente que anda perto. E isso pode afetar toda a parte elétrica da sua cozinha. Então, pode dar curtos, pode afetar infiltração, por exemplo, tá? Aparelhos elétricos podem vir a dar problema e lâmpadas do teto queimando, tá? Presta atenção nisso, Sercásio. E perto... Eu acho que deve ter mais um... Nesse corredor, eu acho que devem ter mais dois quartos. Você não deve morar sozinho nessa casa. Eu acho que você deve morar com mais alguém. Tem alguém que anda perto de outros quartos perto do seu, tá? Então, presta um pouco de atenção na sua casa. Sua casa já tem alguns vultos chatos. Deve ter mais algumas coisinhas, mas aparentemente já dá pra ver esses dois, três vultos, tá? Eu estou especulando, estou deduzindo que realmente sua casa tem essa disposição. Eu não conheço você, é o primeiro vídeo que eu estou vendo do Sercásio. Ok? Então, eu agradeço muito, agradeço a todos vocês. Foi uma análise rápida do vídeo do Sercásio. Eu achei muito, muito legal. Parabéns pelo seu senso de humor. Parabéns pela sua trip em casas abandonadas. Eu me diverti bastante. E o pessoal do Spook Houses acredito que também vai gostar do seu vídeo. Muito obrigado a todos, muito obrigado pessoal de Portugal. Grande abraço a todos vocês. E sempre que vocês tiverem algum vídeo de análise de alguém, por favor, nos encaminhem aqui pro pessoal do Spook Houses, pra mim pessoalmente, pra que eu possa fazer análise e trazer pra vocês mais conteúdo legal. E, como eu sempre digo, e como o Sercásio também diria, bons sustos a todos. Tchau, tchau.